Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tudo bem? Eu espero muito, muito que sim Hoje eu trago para vocês uma daquelas receitinhas topíssimas para você impressionar todo mundo aí na sua casa Porque a receitinha é muito, mas muito gostosa, tem um sabor incrível E o bom de tudo é que é bem fácil, simples e econômica Se eu sei que vocês adoram e antes de mais nada eu queria pedir para você que está do outro lado da tela Se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e se puder compartilhar para que mais pessoas Isoflondes, sabor incrível Então chega de blá blá e bora para a receita Eu já separei todos os ingredientes que eu vou usar aqui na minha bancada Nesta travessa eu já tenho as asinhas de frango, que são bem grandinhas Então hoje eu estou a usar desse jeito e já vou separar para começarmos a fazer o nosso tempero Bom, eu já tenho o alho até aqui e vou colocar o caldo Quantidade e a gosto Lembrando para vocês que vou deixar a quantidade dos ingredientes bem certinhos aqui na descrição do vídeo E nos comentários para vos facilitar Então vou pilar bem o alho Bom, nessa minha tigelinha eu vou passar o alho já pilado para dentro daqui O alho fica essa cor por conta do caldo que nós adicionamos Vou acrescentar maionese Venho também com a folha de louro Acrescentei o colorau De temperinho vai ser mesmo de preferência Que vocês podem colocar o tempero que vocês preferirem Mas eu estou a fazer desse jeito Porque fica muito, mas muito bom Junto também a páprica defumada Vou acrescentar mais o caldinho Venho também com o sumo de limão sem as sementes E vou misturar bem Ficou essa corzinha maravilhosa E agora eu volto com as minhas asinhas E eu vou colocar toda essa misturinha aqui por dentro E com as minhas mãos já limpas Eu vou espalhar por toda a parte Para pegar bem o tempero Pronto, eu misturei bem Agora eu vou deixar aqui bem tapado Marinar por duas horas de tempo Para pegar bem o gosto do tempero nas asinhas E para ficar bem gostoso Depois é que venho para finalizarmos A nossa receita de hoje Se passou duas horas de tempo E uns 30 minutinhos Aqui marinando Aliançou O temperinho aumentou bastante O líquido E agora eu vou para esta panela Vou passar aqui todo o meu Molhinho Assim como a carne Já a castanha na panela Vou levar para o fogo Para dar uma precozedura Na carne Vou deixar aqui por volta Doe em 5 minutos Será o tempo suficiente Para dar uma precozedura E finalizamos o nosso franguinho Bom, deixei Não foram 5 minutos Simplesmente foram 3 minutos Um minuto e meio Deixei assim A levantar a fervura Depois Continue a mexer o frango Para cozer da outra parte E deixei um minuto e meio Um minuto e meio Das duas partes E ficou assim Neste estado Dei uma precozedura Dei uma leve cozedura Só para vocês verem Que existem algumas partes Aqui assim Que ainda está Meio esbranquiçado Ainda está saindo um pouquinho De sangue Então foi uma leve Cozedura mesmo Sobrou bastante líquido Porque vamos usar No finalzinho Eu vou mostrar para vocês Uma dica super top Que faz toda a diferença E agora eu só vou colocar A nossa frigideira no fogo Para fritar Vocês se não quiserem Fritar nesta altura É só colocar em um Num tabuleiro E levar para assar E se forem assar Não precisa fazer o precozimento Porque o forno já por si faz Então é só colocar no forno Para assar Só que no meu caso Eu vou colocar para fritar Estou a usar uma frigideira Bem grandona Vou deixar secar a água Para vir juntar o óleo Não vou colocar muito óleo Nem vou espalhar bem Porque asinha de frango Já solta uma gordura Então não vou colocar Bastante óleo Retiro uma boa quantidade Sem o líquido Deixo escorrer bem Todo o líquido E venho Coloco já na frigideira E agora não tem segredo nenhum Eu vou deixar dourar Das duas partes E vou retirar do fogo Colocando num Num coador Igual este Assim só para escorrer o óleo O excesso de óleo E voltar acrescentar A outra parte que sobrou Porque não deu para colocar Todas as asas aqui Na frigideira Então vai ser em duas partes Mesmo E agora eu só vou esperar Dourar muito bem Do um lado E giro para dourar O outro lado Olha só como está lindo Bem douradinhos Bem crocantes Terminei aqui de fritar E agora Voltei com a panela Para o fogo que tinha sobrado O temperinho Vou acrescentar Um pouquinho de óleo E vou deixar aqui Por uns dois minutinhos Só até reduzir Um pouquinho o molho Ajustem o sal Neste molho Se não tiver É só para passar Por cima do franguinho Vamos deixar a parte Quem quiser Na hora de servir Pode passar Quem não quiser E preferir comer Assim bem sequinho Também fica super bom Mas com este molho Deixa um sabor Ainda mais bom Super diferente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então, esta foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar aqui o seu feedback. E de ir reproduzir esta receita e também voltar para deixar o teu feedback. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Beijo gostoso no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.